Um dia das mães, sabor família e com tudo mais em conta. É o que a Rede Supervi tem para você. São várias ofertas com o que você mais procura. Qualidade, variedade e preços lá embaixo. Pão francês, quilo R$ 3,99. Salsicha Palmali, quilo R$ 2,59. Leite Marajoara, R$ 1,58. Coca-Cola, um litro e meio, R$ 2,49. Mortadela Bonasa Bolonha, quilo R$ 5,99. Rede Supervi. É mais barato comprar aqui.